Pessoal temos uma novidade muito da hora, a gente tá lançando uma caixa tematizada com o tema do canal aqui focado no Soler Então vão ser várias coisinhas dentro de uma caixa, vai vir blusa, vai vir uma action figure do Soler, vai vir um copo E mais itens aí que vão ser revelados, a caixa já tá em pré-venda pra ser lançada Então acesse o meu link na descrição aí se vocês quiserem garantir a sua É muito legal, eu que escolhi os itens a dedo, foi escolhido por mim Então tá bem montadinha, bem maneiro, acesse aí se você quiser garantir a sua caixinha maravilhosa Fala aí meus queridos, beleza? Fala aí meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E você quer acabar com a vida de todos os chefes, ou a grande maioria dos chefes dessa forma aí bonita? Pois é, você vai conseguir fazer isso no final deste vídeo É uma build de mago, bem interessante, porém eu já deixo de antemão que é algo que você não vai conseguir 100% das vezes uma facilidade absurda Porque aquela build que você faz, ela é meio ritualística, tem uma série de passos que você faz pra ela funcionar E ela fica bonita na foto Mas ela ainda te adianta, mesmo que você não consiga derrotar os chefes com um golpe só Ela te adianta às vezes atirar metade da vida de um boss, ou um terço da vida de um boss antes da luta começar Então é bem útil nessa build E eu aviso que vocês precisam estar um pouquinho avançados no jogo Pra você conseguir tirar um pouco mais de proveito dessa build Recomendo estarem no nível aí, pelo menos 80 pra cima, tá? Enfim, vamos mostrar como é que faz essa build O que que precisa pra ela Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal, estamos chegando a 300k já Puxa o seu boquinho e vem comigo pro vídeo Então, a magia em questão que a gente vai precisar é a bola do escuro Esse kamehameha aqui, ó Absurdo, né? Que ele fica usando até a sua mana acabar Dá pra gente usar ele de uma forma semi-infinita Dá, e a gente vai usar aqui E você vai basicamente depender 100% da build relacionado a esta magia Ela é muito forte, mas ela tem os seus porém, né? Você perde mobilidade, você tem um tempo pra castar Então, como eu falei, chefes muito rápidos, muito frenéticos, pequenos Talvez isso aqui não funcione 100% Claro que você vai ter a ajuda de outras magias Você vai ser um mago, né? Mas isso aqui acaba se tornando algo um tanto situacional Mas funciona muito bem quando funciona, né? E junto com isso aqui, você vai usar a orientação da academia Que é um outro item que vai aumentar 35% do seu dano mágico Também, né? Não é algo extremamente absurdo Porque pra isso funcionar você tem que ficar mais ou menos dentro desse círculo que ele gera Então também é algum tanto situacional Que você às vezes não vai conseguir tirar o máximo proveito, né? Enfim As magias primeiro, né? Onde a gente vai pegar essas magias Este cometa eu mostrei já onde pega Lá no vídeo da Selen Tá? E você vai precisar fazer a quest da Selen pra pegar todos esses itens Mas Se você não quiser pegar todos, todos os itens Se quiser pegar, por exemplo, só a magia Tranquilo Você vai precisar viajar aqui, ó Pra colina com vista pra Térvore Fica aqui no terceiro mapa, né? E você vai puxar por esse caminho aqui, ó Onde tem uma subidinha aqui, ó Você consegue ver que você consegue subir esse trecho da montanha Por essa subidinha Né? E assim você vai começar a fazer o contorno Passando aqui por alguns locais Você vai passar pelo contorno Aqui da mansão vulcânica Você não vai entrar nela, né? Você vai chegar até num forte que tem aqui, ó Tem uma bonfarezinha aqui Você vai passar por esse lago aqui, ó Que tem um boss Né? E você vai dar essa volta toda aqui, ó Papapapã Até você chegar aqui, ó Feiticeiro Primevo Azur Lá vai ter um NPC, né? E ele vai te dar Esta magia do bole do escuro Pra você pegar a armadura dele Você precisa fazer a quest da Selen Que eu publiquei ontem aqui no canal Eu vou deixar o link na descrição pra vocês Porque é interessante você pegar essa armadura dele Simplesmente por causa do elmo, tá? Esse elmo dele aqui Ele aumenta o poder da potência dos feitiços Tá? E, entretanto, você consome um pouco mais de mana Mas a gente vai contornar isso com uma coisa muito interessante, tá? Então você tem isso aqui que já aumenta mais o poder dos seus feitiços Tá? E também Pra você pegar a orientação da academia Vocês vão precisar ir numa dungeon que tem aqui por baixo Aqui fica a Hayalukara Que é onde você enfrenta o segundo boss, né? E aqui, ó Onde está marcado o 2 Você vai entrar que vai ter uma dungeon Onde você vai precisar usar uma daquelas espadinhas de pedra Né? Nos bichinhos pra liberar a dungeon Você vai subir No topo dessa dungeon Você vai explorar a dungeon Vai subir Onde você vai pegar essa magia aqui Orientação da academia Que aumenta 35% aí Das suas magias, né? Isso é bem interessante Único porém Realmente você tem que ficar dentro do círculo Também Nós vamos usar aqui Talismã Aqui que aumenta a potência dos feitiços Tá? O Talismã que aumenta a potência dos feitiços Você vai pegar Neste local aí Do mapa E também Eu usei aqui o selo da ferida de Marika Que você aumenta Um pouco mais Ele aumenta 5 de inteligência, por exemplo 5 de mente Então pode ser interessante Caso você tenha Né? Você pega ele nesse local aí Também Do jogo Nessa área aí Então esses dois Esse aqui principalmente É interessante você usar Né? Pra você poder conseguir ter mais potência Nos seus feitiços Né? E por último Né? Uma das coisas mais importantes Que a gente vai usar É esse elixir aqui Ó Você pega também Perto de onde você pega essa magia Você vai precisar desse elixir magnífico aqui Ó Que ele elimina todo o consumo de mana Tá? Então ele Você fica 10 segundos sem consumir mana E ainda aumenta os ataques mágicos temporariamente Então isso aqui é perfeito pra essa magia Tá? Então basicamente Você vai precisar disso aqui Mas o que que acontece? Pra você pegar isso aqui Você vai ter que ir Neste ponto lá do mapa também É meio perto né? Da mansão vulcânica aqui Porque Só que você vai seguir o caminho da mansão vulcânica mesmo Né? E aqui vai ter uma térvore E aqui você vai ter que derrotar É o boss que fica ao redor dessas árvores aqui Esse boss vai dropar Aí o elixir E como eu disse Essa aqui é uma build um pouco avançada pro jogo Você vai começar a level 80 Ou acima Né? Porque você vai precisar de 60 de inteligência Pra você castar Essa magia Uma magia bem late game E no meu caso Eu usei a seguinte build Eu já tô um level bem alto 135 Usei 50 de vitalidade 55 em mente Pra ter bastante mana Pra ficar abusando dessa magia Quando eu precisar E coloquei o resto em inteligência Né? Depois de você chegar em 60 de inteligência Eu recomendo Se você quiser upar mais mente Upa mais mente Se for melhor pra você Ou mais vida Aí você escolhe Né? Então você vai conseguir castar Por mais tempo Você tendo mais mente E as outras magias Conforme você vai usar também Você não vai ficar usando 100% Essa magia Sua vida inteira Em inimigo comum Por exemplo Então Né? Você ainda Vai precisar de mente Pra castar outras magias Mais comuns do jogo Então como é que vai funcionar Esse combo aqui Basicamente Você vai chegar Você vai usar a orientação Você vai beber o elixirzinho E Blau Kamehameha Na cara dos inimigos Olha isso Olha o tempo que fica aqui São 10 segundos Você castando isso aqui Na alegria de viver mesmo 10 segundos E ainda Quando acaba Esse 10 segundos Ele ainda consome O resto da sua mana Então É muito tempo Castando uma magia Muito forte Né? E basicamente Esse é o ritual Que você vai fazer Você vai dar muito Dano nos inimigos Dependendo Existe boss Que quando você entra Na arena Ele vai vindo Lá de trás Andando Dá tempo De você castar As magias Beber o elixir E tacar essa magia Em alguns outros casos Né? Como mostrar a luta Com o dragão Aí Você não vai conseguir Fazer isso Mas você ainda consegue Abusar bastante Dessa magia Né? Tirando uma boa vida Dos inimigos Tirando um bom dano Deles E as vezes Você deixa eles Com a metade do HP E aí você pode Finalizar Na magia Simplesmente Finalizando Na magia Aí do jogo Você compra uma magia Inclusive Que é esse Calhau Pedrilhante É a magia mais básica De mago Alguns magos Até começam com ela Ela gasta pouca Mana sua E essa aqui É uma magia Que se você Tipo Ah você Atacou o boss Tirou bastante HP dele Você vai lutar o resto Basicamente usando isso aqui E enchendo a sua A sua mana Né? É bem interessante E você pode também Usar algumas arminhas Como por exemplo A espada de cristal Que vai te dar ali Um ataque físico Caso você precise Em alguma emergência Recomendo também Você usar a espadinha A espadinha é boa Tranquila de usar Também requer que você Tenha aí Bastante inteligência Ela tem Uma escala Mais ou menos Com inteligência Ela escala mais Com força Mas também Ela vai funcionar Ou você pode Simplesmente Colocar um pouco Mais de força E usar a própria Moonlight Que eu ensino também A pegar aqui no canal Que é uma espada De magia bem interessante Porém mais lenta Mas vai dar bastante dano Então guys É basicamente Isso aqui Que você vai fazer Tá? Lembrando que nem Todo chefe Você vai conseguir Tirar o full potencial Disso aqui Mas você ainda Vai ser um mago Né? Você ainda vai conseguir Usar as coisas Tranquilamente Então guys É isso aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo De maguinho Boladão Que mata os bichos Com um golpe só É um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovs É nóis E fui Beijo no Popovs Beijo no Popovs